Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa e dessa vez trazendo para vocês os erros mais comuns cometidos pelos iniciantes no tiro. Então fica conosco até o final, aproveita, vai lá, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber novo conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá, o vídeo de hoje ele é direcionado para aquele que ainda não iniciou, está querendo iniciar ou então já começou, mas ainda está fazendo aqueles cursos básicos. Então os instrutores estão passando ainda os fundamentos do tiro e geralmente na grande maioria dos instrutores a gente passa a sigla que é o PERVA, P-E-R-V-A, onde o P é postura ou posicionamento do tiro, o E é empunhadura, o R é respiração, o V é visada e o A é acionamento do gatilho. Então essa sigla é muito utilizada como forma até neurolinguística para poder facilitar a assimilação e você poder trabalhar os fundamentos da melhor forma. Então a gente vai passar quais são os erros mais comuns cometidos pelos iniciantes em cada item dos fundamentos. Então vamos lá, começando com a postura, então vamos aqui utilizar a arma fria, sem carregador, checada. Então a gente começa pelo P, que é a postura, onde geralmente nas instruções de tiro é muito passado essa base, que é uma base parecida até com base marcial, onde eu tenho um pé ligeiramente à frente e um outro pé ligeiramente para trás e a abertura dos pés, geralmente na largura dos ombros. Uma dica muito boa, você pode passar uma linha no chão, onde o calcanhar vai estar à frente da linha e a ponta do seu outro pé vai estar tocando na linha, mais ou menos na abertura dos ombros, aonde você teria um equilíbrio tanto frontal como lateral. Isso é uma base muito utilizada até por grupos táticos, no esporte também não tem problema. A gente também vê no esporte a postura com as pernas paralelas. São posturas parecidas, que dá para se trabalhar. Ocorre que nessa onde eu tenho as pernas lateralizadas, eu não tenho tanto equilíbrio, então o que é que eu vou precisar? Projetar o tronco um pouco à frente, de forma que eu possa compensar. Para quem já faz essa base, vai ter um maior equilíbrio. Para quem faz essa, projeta o tronco um pouco à frente. Tem problema, professor? Não. Conheço vários excelentes atiradores de nível mundial, onde atiram com base marcial e também atiram com base paralela, sem problema nenhum. O problema do iniciante, que a gente vê muito, às vezes não é nem tanto nas pernas, é a própria postura do tronco. Às vezes faz uma boa base de perna, mas tende a jogar o corpo para trás. E aí é o trabalho do instrutor perceber e corrigir essa postura, senão ele tende a fazer várias repetições de forma errada. E aí pode acontecer o quê? Vamos lá, Gustavo, pista quente. Vamos carregar. Então a tendência, às vezes a pessoa está numa má postura, numa má postura, joga o tronco para trás, vai efetuar alguns disparos e caminha para trás. Então é bem comum disso acontecer. Os instrutores é quem tem a responsabilidade de corrigir. Para você, aluno, que vai começar, presta atenção na base. Seja ela paralela, seja ela numa base mais marcial, faz a base de perna, projeta o tronco um pouco à frente e aí sim você vai estar com uma boa base, tanto para arma curta como para arma longa. E agora vamos falar da letra E, que é empunhadura. Então, fria novamente, sem carregador, vamos checar. Ok, então um erro, ou na verdade alguns erros bem comuns de acontecer para o aluno iniciante, ele ainda não tem contato com a arma, é a primeira vez. Então ele tende, na hora de empunhar a arma com a mão forte, ele pega um pouco abaixo, criando esse gap aqui, esse espaço vazio entre o rabo de castor, o biverteio ou o rabo de castor da pistola e a sua mão forte. O que é que ocorre aqui? Esse gap, essa lacuna, vai facilitar na hora do disparo, o movimento natural da arma vai ser para cima e para trás. Se eu tenho esse gap aqui, é muito fácil de acontecer esse movimento e você não está segurando bem a arma. Primeiro erro. Segundo erro é no próprio desenho da empunhadura. Normalmente os brasileiros atiram levantando o polegar, criando esse espaço vazio, onde eu vou vir preenchendo, projeto o meu polegar à frente e faço a minha empunhadura. Esse é o desenho que a gente trabalha, é evidente que existem outras formas, outras empunhaduras que são diferentes, não são erradas. Isso a gente vai tratar no próximo vídeo do próximo domingo. Mas é muito comum dos iniciantes colocarem o polegar no ferrolho. E aí o que é que pode acontecer? Não necessariamente vai machucar seu dedo na hora do disparo, onde o ferrolho movimenta. Mas, geralmente eles colocam o polegar em cima do ferrolho, ficam nervosos, pressionam e aí pode ocasionar uma pane, uma pane de extração, uma pane de ejeção, automaticamente de alimentação. É um erro bem comum. Às vezes coloca o indicador à frente, deixando a empunhadura frouxa e aí pode também ocasionar uma pane de extração, de ejeção, porque a arma vai ter que estar segurada bem firme na mão. Diversos outros erros de desenho de empunhadura, copo, xícara, pires ou copinho, polegar em cima do ferrolho, gap no rabo de castor, todas essas empunhaduras feitas de forma errada, possivelmente vai ocasionar uma pane na sua arma, sem falar na performance. Você não vai executar bons disparos, tanto do ponto de vista de precisão, como do ponto de vista de velocidade. Ainda na sequência da empunhadura, considerando que a gente está fazendo a empunhadura dessa forma, que é como a gente faz aqui, muitos outros atiradores fazem. Além do design, da formatação da empunhadura, é muito importante a pressão, pressão das mãos. Então você vai encontrar instrutores que defendem 50% de força na mão forte, 50% de força na mão reativa ou auxiliar ou de apoio. Outros defendem 30%, 70%, 40%, 60%, mas uma coisa é fato. No mínimo, no mínimo, eu tenho que estar com essa mão reativa com 50%, ou seja, muito firme, porque ela tem muito mais importância do que muitos acreditam. Alguns iniciantes acreditam que a maior força tem que ser gerada na mão forte, e é justamente o contrário. Você tem que ter mais força na mão reativa. O quanto de força, se 70, 60 ou 50, também vai variar muito de atirador para atirador. O fato é que você tem que exercer uma certa pressão de força na arma, depois do desenho formado de forma correta, uma boa pressão, e aí sim eu vou conseguir uma boa performance, tanto de precisão como de velocidade. A gente já mostrou as formas erradas, então vamos ver como se comporta a arma quando eu executo a empunhadura errada e quando eu executo a empunhadura correta. Então vamos lá, pista quente, vamos lá, Gustavo. Vai ficar pronto. Então vamos lá, pegar a arma com gap. Vamos pegar, inclusive, com a empunhadura ruim, frouxa, sem estar fazendo a pressão de forma correta das mãos, forte e reativa, e com gap. Então, olha aí o comportamento da arma na mão, o que é muito comum aos atiradores iniciantes. Vamos lá. Então vocês perceberam que é normal ao iniciante, ele não sabe, então isso cabe ao instrutor perceber, detectar e corrigir. E aí sim, vim ao aluno mostrar que a mão forte vem o mais alto possível, sem gap, sem espaço entre a mão forte e o rabo de castor, o biverteio, ok? Preencha o espaço vazio. Quanto à empunhadura, pessoal, vai depender, alguém pode fazer uma empunhadura diferente, é exemplo dos israelenses, que fazem com polegar cruzado. A gente atira dessa forma, vamos ver agora o controle da arma com a empunhadura correta e pressão de força correta, vamos ver como é que a arma se comporta na mão. Lembrando que aqui é uma 0.40, então geralmente tem um recuo mais acentuado, vamos lá. Ok, pista fria. Então vocês percebam que, a depender como eu faça essa empunhadura, se for de forma errada, vai causar uma série de problemas. Precisão, cadência, velocidade, tudo vai comprometer de forma negativa. Procura seu instrutor, exige dele que passe esses fundamentos de forma correta, para que vocês possam evoluir de forma correta. E vamos à respiração. É bem interessante porque muitos alunos dão uma importância muito grande, achando que a gente tem que se preocupar muito com a respiração. A respiração, principalmente no tiro de combate, no tiro mais dinâmico, ela é muito relativa. Então a gente costuma dizer que você treina respirando. Se for para um combate, respirando. Se ficar vivo, continua respirando. Então, a questão da apneia, você puxar o ar, segurar, ou então esvaziar o pulmão e segurar também, pode ser necessário. Mas para alguns tipos de disparos específicos, muito mais técnicos. Um tiro de combate, um tiro reativo, um tiro de rua, caso você precise entrar no combate, você simplesmente vai disparar e vai respirar. Até porque, quando você começa o combate, você não sabe que horas vai terminar. Se você for estar fazendo apneia, segurando, travando o oxigênio, pode acontecer de faltar oxigênio no cérebro, você ficar tonto, interferindo o combate. E agora vamos à visada. É um ponto que é fácil, geralmente é fácil de passar os alunos, também é fácil de os alunos assimilarem a questão da visada. Alça, massa, a gente faz uma fotografia alinhando a alça com massa. É muito fácil de compreensão por parte dos alunos. Aonde a massa for, o tiro também vai. Então, se você joga essa massa um pouco para cima, o tiro vai para cima. Se eu lateralizo essa massa, o tiro também vai acompanhar. Então, a gente tem que fazer a fotografia correta para poder o tiro ir no local onde você quer. Evidentemente, que a gente já falou isso em outros vídeos, essa questão de fotografia do disparo também vai depender muito da distância. Então, é interessante que você, que iniciou no tiro, adquira sua arma, comece a treinar de tal forma que você consiga saber aonde você vai colocar a sua fotografia do tiro. A 3 metros, a 5, a 10, a 15, sei lá, a 50 metros. Porque essas visadas provavelmente não serão iguais. E isso vai depender de marca, modelo, de aparelho de pontaria. E agora vamos ao último ponto da sigla, ao último item, que é acionamento da tecla do gatilho. Apesar de ser o último, mas não menos importante. Na verdade, é um dos mais importantes. Principalmente para aquele que está iniciando no tiro. Por desconhecimento, por não conseguir treinar, por ainda não ter iniciado. Ele tem uma tendência a arma fria, ok? Então ele tem uma tendência a, às vezes, até usar o dedo de forma errada. Seja colocando o dedo com muito indicador para dentro. E aí pode gerar um vetor errado. Às vezes, pouco dedo também pode gerar um vetor errado. Então, visto a questão do dedo, vai depender de tamanho de mão, tamanho de arma. Mas, geralmente, a gente aconselha que use a parte mediana distal no meio da falangeta. No máximo, no máximo, na junta interfalangeal, ok? Mas isso, como eu falei, vai depender de tamanho de mão, tamanho de arma. Cuidado para não entrar com muito dedo. Mas, ainda assim, o erro mais comum ainda é a gatilhada ou antecipação do disparo. Porque o atirador que está iniciando, ele começa a se assustar com os disparos no início. E aí ele tende a, subconsciente, na hora que a gente municia, carrega a arma, ele entende que vai haver o disparo, vai se assustar. Inclusive, aproveita, já vê nosso vídeo lá sobre gatilhada e antecipação de disparo. Então, o que é que acontece? Ele tende a bater no gatilho, porque ele sabe que vai sair o disparo, o estampido. Ele vai se assustar no início. Então, ele acredita que eu vou controlar o estampido dessa arma. Eu tenho que saber que hora sai o estampido dessa arma para eu não me assustar. E aí é muito comum dele, eu quero que o disparo saia agora. Nesse agora, ele aperta para baixo. Outros, de alguma forma, querem compensar esse recuo. Porque ele sabe que a arma vai para trás e para cima, para trás e para cima. Às vezes, ele quer compensar esse recuo e joga essa arma para baixo. E, às vezes, na tentativa também de antecipar esse disparo. Qualquer desses fenômenos vai atrapalhar na precisão, na performance dos disparos. Fica atento, porque a gatilhada, apesar de ser refletida no dedo, é uma questão de cabeça. E como a gente consegue perceber isso? Quando a gente entrega uma arma, mostra ao aluno que ela está fria, sem munição, sem carregador. Entrega na mão do aluno. Ele já sabe que não tem munição. Então, a tendência é ele executar de forma correta. Essa arma não mexe na mão dele. Ok? Quando a gente já coloca o carregador com munição, ele já sabe que vai sair o estampido. E aí, vem todo aquele processo de querer controlar a arma e saber que hora sai o estampido. É aí onde ele vai cometer a gatilhada ou antecipação do disparo. Então, a gente já falou da forma errada, mais comum, que os iniciantes costumam cometer. Que é bater no gatilho de forma muito brusca e oscilar o cano. Ou tentar antecipar esse disparo. Então, a forma correta, qual é? Puxando o gatilho de forma lenta e gradual. Não tentando adivinhar que horas sai esse disparo. A minha preocupação é, então, somente apertar o gatilho de forma lenta e gradual, sem oscilar o aparelho de pontaria, alça e massa, para que na hora que esse gatilho é quebrado, ele possa efetuar o disparo, aproveitando o melhor de alça e massa que você fez. E o aluno pergunta, Poxa, professor, mas você quer dizer, então, que eu vou ficar puxando lenta e gradual? A vida toda? E se eu tiver um combate? Pessoal, a gente está falando aqui do iniciante. Então, você vai iniciar puxando lenta e gradual. Com o tempo, com o costume, se familiarizando com a arma, você consegue ser gradual e veloz. No início, você vai buscar a precisão e a puxada lenta e gradual. Com o tempo, você consegue mais velocidade, além da precisão. E agora, já que a gente falou do PEVA, de todos os itens do PEVA, vamos fazer agora os disparos, observando todos os itens e executando de forma correta. Vamos lá, Gustavo. Pista quente. Carregar e ficar pronto. Boa base, boa empunhadura, apresentação de arma, alça e massa, respirando normal. E executa o gatilho, puxando de forma lenta e gradual. Um controle de recuo da arma, através de uma boa pressão das mãos. As duas. E vamos ao terceiro. Ok. Pista fria. É isso, pessoal. Executor de forma correta, o tiro provavelmente vai onde você quer. E com o tempo, você ganha velocidade e consegue, inclusive, treinar outras habilidades, além dos fundamentos do tiro. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um conteúdo. Dessa vez, basicão para iniciante. Então espero que você, iniciante, tenha gostado do nosso conteúdo. Já vai lá, deixa seu like, faz seu comentário, sugestão de novos assuntos nos próximos vídeos. Deixa seu like, dislike também, sem problema nenhum. Não deixa de treinar. Procure um instrutor competente na sua cidade, na sua região, para que você possa aprender de forma correta. Até porque você já sabe, ou você treina ou você dá desculpa. Mas na rua é muito pior. Até agora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri